Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars E ele tem o apoio de TheGarage E Betemais.com Você chegou a fazer parte do BestCars Sim, era o melhor conteúdo brasileiro de automotivo Eu estava bem no começo Era um começo que a internet era somato Então eu tinha contato com o Fernando Calmon, o Bob Sharp Era um contato muito próximo ali, era muito mais fácil Você sabe que a gente tinha, desculpa te cortar Eu e o Lipe, começamos na internet e no YouTube em 2009 Então era bem no começo disso tudo Na época que o BestCars era muito grande É, eu entrei no BestCars em 98 98? 98 Era Startup e Mídia Impressa Rapaz Olha que loucura, não me lembrava ser tão antigo não Era, ele foi aberto em 97 Acho que foi o primeiro site independente automotivo De conteúdo Eu estou me confundindo Porque de 98 para 2009 é muita diferença Eu acho que eu estou me confundindo Você falou que o seu pai teve uma E30 lá quando era Sim Ele trabalhou na BM House Concessionária BMW de Minas na época E aí pelos contatos lá do importador Ele conseguiu comprar esse carro na época A cor que era Preta Preta com interior beige Nossa É Diferente Diferente Você sabe onde está esse carro hoje ou faz a menor ideia? Com ele Está com ele Animal Animal O Lipe Quando eu falo para ele de E30 e tal Eu acho que é um carro muito bonito Eu acho maravilhoso Até quando eu morei em Itu Tinha um cara que tinha uma preta 318 Mas zero Às vezes eu encontrava Eu não tinha umzinho Não sei quem é Até hoje Encontrava em Itu No shopping Às vezes o carro Lindo, lindo Era uma 318 duas portas Difícil de ver até Sim E quando eu falo de M3 Por Lipe Ele fala Pô eu gosto muito da M3 É um carro muito bonito Mas eu prefiro a 325 Você que manja pra caramba de E30 Combinado Qual que é a diferença de andar nessa Na E30 É muito diferente A M3 É um carro de homologação É um carro com motor girador Então assim Não é um carro óbvio Da pessoa andar Entender a tocada Gostar É diferente Provavelmente esse cara Que gosta mais de uma 325 Ele gosta mais de um carro torcudo Então por exemplo Você anda numa 325E Que é aquela Que ela não tem nem 150 cavalos É aquela ETA Aquilo ali tem um torque maravilhoso Então você andar aqui na cidade E tal Numa arrancada Maravilhoso Agora a outra é conjunto A outra é chassi É Eu nunca andei É animal É animal Sério Não é à toa que Ela tem esse reconhecimento É puramente por isso Eu sei Fazendo a comparação Eu tive 190E 2.0 1.8 E 2.3 Eu nunca tinha Eu Mas já andou Mas já andei E é isso que ele falou Você anda numa Eu tive agora Realmente uma 2.0 vermelha E Você sai dela E entra na costa E fala Cara Que isso É o mesmo carro Só que meu É um motorzão 4.0 de 200 cavalos Que nem você disse Girador É a mesma coisa É um carro de homologação É muito É muito diferente Mas diz que a BMW É muito mais diferente mesmo É A diferença é brutal É Fora o visual também Paralama largada A traseira inteira é diferente Tanto é que ela não participou Do facelift Que teve na E30 Da fase 2 Ah é Por que é diferente Então É Suspensão Tudo também Também Mas eu não sei tecnicamente Assim de cabeça Cara Que legal Mas a BMW faz muito disso De O carro Normal Comum Ser completamente diferente Dos M Eu me lembro E46 E46 é que tem o câmbio Que nem o nosso amigo André Diz que é o Smerdotronic A E46 Eu me lembro O Lipe me falou Quando ele foi no lançamento Que ele Cara Que O carro A M3 Pruma 3, 2 Alguma coisa Sei lá o que O carro é completamente diferente Você está com uma pavelina Não está A gente está com duas Duas Uma M3 As duas são SMG Não Uma é manual swap E a outra é SMG Manual swap? De onde veio esse câmbio? Então na verdade O SMG Ele é um câmbio manual automatizado Então na verdade A conversão O swap Você não troca o câmbio Você troca a sua parte Mesmo da Relacionamento É muito simples O swap de Você está brincando De SMG É simplérrimo Você que tem uma M3 SMG Fala com o Henrique Ou acervo Arroba Instagram Faça isso Ele vai te ajudar Sai desse câmbio Eu concordo com o seu statement Mas por que Existe essa fama Tanto Tem tanta gente Que não gosta Do SMG Olha É Tem a questão De pessoas Que não sabem Usar o câmbio direito Sim E tem a questão Dos mecânicos Que não sabem Dar manutenção Direito Então acho que são Principalmente esses dois pontos Mas eu pessoalmente Eu não gosto também Daquela fase De automatizados Não é diferente Você falar hoje De uma Porsche PDK Dupla embreagem Aquilo ali Fantástico Tiptronic Mas tiptronic É um câmbio automático É diferente Esse aqui O manual automatizado É diferente Seria igual Também o F1 Na Ferrari Maserati Então assim Eu não me adaptei Com aquilo Eu também Eu não sou Eu nunca teria Então eu nunca procurei Também entender Tanto assim Como tirar o melhor proveito Mas na época Para quem sabe Realmente tocar Esses carros Tocava mais rápido Do que o manual Sim O SMG É Então assim Tem muita Fama também Tem aquela coisa O pessoal que não sabe Mexer nos carros E aí culpa O equipamento Então Eu acho que o pessoal Exagera Quando eles vão falar Desse tipo de câmbio É igual uma areia Uma areia ruim Sempre exagera É Eu acho que é mais assim 99% dos mareas Foram negligenciados Na manutenção Não é que uma areia É uma bomba Mesmo A gente cai De certa forma No caso da Ford Com os câmbios Automatizados Automático lá Eu tive um Fiesta lá Por exemplo Sim Cara Mas nunca tive um problema Ah mas cara Assim Deu problema? Deu Esse aí Era Não Mas deu problema Teve recall Existe uma falha Do equipamento Existe Ok Beleza Foi resolvido A certo ponto Mas eu tive uma experiência Perfeita 100% com o câmbio Nunca tive nenhum problema A minha irmã por exemplo Teve um Fiesta também Sedã Só quebrou Não Começou a dar problema Com 26 mil E fazia E andava Tipo Bem de boa Enfim É a mesma coisa Do DSG Seco Sim Tem gente que fala Que nunca teve problema O Vitinho Veio aqui E falou Cara Teve um A1 Nunca tive problema Mas aí eu acho Que é um pouco de sorte É que os câmbios Automatizados Da época Do BMW Da E46 Muita gente fala mal Muita gente Não se entende Com aquilo Eu me lembro Quando a gente gravou O primeiro Nosso promo Que a gente ficou Com o R8 Que tinha aquele mesmo câmbio Da Lamborghini Cara Eu Depois que A gente acabou De gravar Eu falei Deixa eu dar uma volta A primeira Troca de marcha Eu falei Peraí Aconteceu alguma coisa Aí o carro volta É uma coisa Que é um comportamento Que você não está esperando Hoje Quanto vale Uma M3 Essa curiosidade Uma M4 Esses Esses carros Estão em um range De preço Que está até difícil De mensurar Então claro Varia Carro esportivo De 20 anos atrás Varia muito No estado de conservação Do carro Especificação Histórico Etc Então assim São carros Com uma faixa Próxima de 300 É um belo carro Você tem uma azul Para vender É uma carbon black Que é aquele preto azulado É Coisa linda Meu Deus do céu Que coisa linda E como é que você foi parar No negócio De eu vou vender carro Eu vou fazer negociação Então Houve um caminho Foi um caminho Foi um caminho Meio natural Porque Isso aí Sempre foi um hobby Que Com a atenção Que eu dava Em detalhes De estudar o carro Profundamente De ter essa curadoria De encontrar Carros raros Que não estavam Tendo o seu valor Percebido Eu fui conseguindo Fazer um acervo De poucos carros Mas assim Diferenciados Então a gente conseguiu Comprar um BMW 2002 TI Alpina Que foi do Andréas Mateis Que tinha todo o histórico Desde a preparação Da Alpina Em 69 Das idas Do carro Para a Alemanha Para fazer revisão Assim Era um tesouro ali Que não foi lapidado Então Carros desse tipo Eu Fui identificando Acho que na época Assim O mercado De colecionismo De carros aqui Ainda tem muito Para desenvolver Mas naquela época Era muito mais restrito Então as pessoas Não tinham tanto Essa percepção De entender o histórico De analisar o chassi Mandar para fora Conversar Com grupos e fóruns Lá fora De quem realmente Viveu Esses carros Então assim Com o tempo Pessoas do mercado Perceberam Esse diferencial ali Que eu estava Com as fotos E com o storytelling Dos carros E começaram a me pedir Para ajudar Na venda dos carros Então chegou num ponto Que isso aqui Eu estava tocando Em paralelo Mas de uns Três anos Para cá Ele tomou Uma proporção Teve um boom Teve um boom No mercado E para mim Eu comecei A ter uma recorrência Ali com clientes E gente pedindo E tal Que eu decidi Assumir Então deixa eu Entender Que isso aqui Virou meu negócio Principal E focar nele InsideCast Obrigado.